Estamos ao vivo, tá gente? Hoje é ao vivo. São onze horas e sete minutos, hoje terça-feira ao vivo. Eu recebo a carta do Andrade. Olá, bom dia, sou o Andrade, tenho trinta e nove anos e estou casado há seis meses com uma mulher por nome Dani. Daniele. A Daniele tem trinta e seis anos e é o meu grande amor. Foi amor à primeira vista quando eu vi essa mulher. Me encantei por ela e ela também se encantou por mim. Eu não sou da bagaceira, não sou do mundo, pertença a uma religião na qual eu não quero falar, mas a religião que eu sigo ela é bem liberal. Não proíbe beber, não proíbe fumar, desde que você saiba se controlar, é claro. E quando eu me casei com a Daniele, Lucas, eu falei pra ela que eu sempre tive o sonho de ser pai e ela disse que eu também sempre quis ser mãe. Ela sempre teve esse sonho de ser mãe. Então deu certo, eu quero ser pai e ela quer ser mãe. Vai ser um casamento perfeito e o nosso casamento tá ótimo. Amigo, mas com seis meses de casados, aquela tentativa de fazer menino, todo dia ela toda arrumadinha, cheirosa, chega do serviço, ela já tá no ponto. Tu já quer, né bichinha? Ora não, bora logo crescer nossa família. Bora, e Lucas ia rochando todo dia, se é que você me entende. Mas nada, sabe? Nada de de a gravidez vir. Amigo, então eu resolvi fazer um check-up completo pra saber aonde estava o problema. Um check-up completo em mim e nela. Fizemos uma bateria de exames pra descobrir aonde estava o problema. E o médico disse que o problema não estava nela. Ela é uma mulher perfeita. 36 anos, hormônios ok, testosteronas na flor da pele, tudo certo. Eu também estou funcionando bem, mas eu tenho um problema. Eu não posso fazer menino. Eu não posso fazer filho. Aquela notícia que o médico me deu. Acabou comigo, Lucas. Mas a minha mulher, ela foi firme. Ela disse, meu filho, calma, que desespero é esse? Não importa. Te amo. Você é meu marido, a gente tá casado. Não importa se a gente vai ter filho ou não. Se não ser pra mim não ter, não tem. Pronto, a gente adota um. Não, não quero um menino adotado não. Quero é nosso. Meu filho, Deus faz um milagre. Quem sabe tu não consegue fazer um menino? Mas o médico falou que é impossível. Nada pra Deus é impossível, meu filho. Bora viver nossa vida? Tu não me ama? Amo. Eu também te amo, vida. E ela me deu a maior força. E aí, Lucas, eu fiquei triste, mas fazer o quê? O médico foi bem claro. Ó, você não consegue fazer menino e acabou. Cara, eu fiquei no chão. Mas tá bom. Vida que segue, né, meu amor? É, vida que segue. E assim eu toquei minha vida ao lado dessa mulher. Mas sempre carregando essa dorzinha no coração, sabe? Esse ódio, esse ressentimento. Ô, Lucas, eu programei tanto ter um menino com ela. Mas aconteceu uma coisa que eu vou te contar agora. Aqui em casa, Lucas, eu costumo no final de semana assar uma carne e chamar a família da minha esposa, chamar a minha família. E que nem eu te falei, a nossa religião, ela permite a gente tomar uma cervejinha. Toma uma cervejinha, a gente toma uma bebidinha leve, um vinhozinho, sabe? Não pode exagerar, mas bicar pode. E eu resolvi fazer um churrasco. Isso depois, o tempo passou, né? Claro que eu fiquei triste com aquela notícia, mas tem que seguir a vida. Então, tudo bem. Resolvei fazer um churrasco aqui em casa, chamei a minha família, chamei a família da Daniela. Vem todo mundo, pai, mãe, tia, papagaio, periquito, cachorro. Vem todo mundo aqui pra casa. Ah, Lucas Pontes, e a festa foi bonita. E começamos a assar carne e tomar uma cervejinha. E começamos, Lucas Pontes, a ouvir uma musiquinha, porque a gente também pode ouvir uma musiquinha. Não pode se quebrar. Dançar, mas uma musiquinha que mal tem. E aí, Lucas Pontes, a minha esposa, ela começou a ficar meio que alterada. Minha filha, tu já bebeu de mar, não? Não, menino, deixa eu beber. Para com isso, eu tô, ó, de leve. É vinho. Tô bebendo com minhas primas aqui, para. Tá bom, minha filha, mas cuidado. Beba pouco. Menina, tu não pode ficar beba aqui não, viu? Ó, a família toda aí. Tá, meu bem, para. Para de ser chatinho. Hum, tá bom. E eu só observando ela, assando carne lá, servindo o povo, mas de olho nela. E eu via que vez quando ela pegava um copo de vinho e abarcava por cima da cara. bebia todinha. Dani, Dani, para, menino. Seu bebê, eu tô com a família aqui. O que que tem um bebê? Um tiquinho. E eu já vi que ela começou a embolar a língua. Eu disse, vixe, não vai prestar esse negócio. Mas, deixe ela ficar à vontade. Afinal de contas, a família toda estava ali, pai, mãe, todo mundo. Só que chegou um determinado momento lá que ela começou a aumentar o som. A aumentar o volume do som. Minha filha, já tá demais, viu? Ó, você já bebeu o suficiente? Já tá aumentando o som? Para com isso. Eu não tô a beba, não. E a língua pesada. Minha filha, para de beber. Baixa esse som. Para, você é chato, menino. O que tem? Tô na minha casa. Deixa eu beber. Tô com a família, seu chato. Minha filha, tu já bebeu. Minha filha, tu tá bêbada. Quem? Tá bêbada o quê? Para. E aumentou o volume nas alturas. Até a família se assustou. E eu fui lá e baixei o volume. Aí, ah, pra quê, menino? Quando eu baixei o volume, essa minha mulher olhou pra mim e disse, não faça isso. Beba. Gente, peço até desculpa, gente, porque ela bebeu demais um pouquinho e tá aumentando o volume aqui. Vou baixar um pouquinho. Posso baixar, amor? Não baixe, não. Não baixe. Deixa o som alto. Olha, eu vou baixar. Eu tô falando pra você não baixar. Eu vou baixar, Dani. Vou baixar e pronto. Como é que é? Ai, amigo. Aí, aí eu vi um negócio engrossar pro meu lado. Ela bêbada. Sabe o que ela começou a falar? Só, ó, ó, ó. É machão aqui, ó. Machão aqui na frente de vocês. Tá dando uma de machão. Ó, ó. Quer baixar o volume aqui? Quer dar uma de machão. Ó, isso não é homem, não. Isso não é homem, não. Ó, nem se faz. Nem fi faz. É goro. Quer ser machão aqui brigando comigo? Porque eu não posso aumentar o volume do rádio, do som. Mas não é homem, não. Aqui quer dar uma de macho. Não faz fi. Eu tenho sonho de ser mãe e esse homem não faz fi. É goro, é goro. Isso a minha cara tava pra rachar de vergonha. E ela continuou, todo mundo calado, todo mundo de cabeça baixa, morrendo de vergonha. E ela continuou. Isso na cama é uma negação, ó. Isso na cama é uma negação. Quer ser homem aqui. Tá aí, ó. Assando carne. Todo bonitão. Mal tamanho. Não tem nem tamanho de nada. E falou das minhas partes, Lucas. Ela disse que é bem pequenininha. Dani! Não aceito você me tratar dessa forma. Que 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 não aceito? Tu é lá homem sem vergonha. Tu é lá homem pra falar comigo desse jeito? Nem fim tu faz. Tu não presta. Tu é frio na cama, ó. Sem uma negação. Me arrependi de ter casado com você. Ah, Lucas. Aí eu endoidei. Isso. A família também já levantou o garrão. Uma no braço. Outra no outro. E ela me solta. Me solta. Aí eu vou desabafar. E levaram ela pro quarto, Lucas. Minha cara tava rachando de vergonha. Aí ela tá bêbada, gente. Ela tá bêbada, gente. Vocês vão me desculpar aí. Ela... Vim só o parente sair devagarinho. Ó, minha mulher ligou. Tem que ir embora, viu? Obrigado pela carne aí. Ó, tem que ir também. Foi saindo de um em um. Só foi um. Duas primas ficaram com ela no quarto lá. Acalmando ela. Que ela virou uma fera. Peguei a vassourinha. Comecei a passar no quintal. Limpar. Junta prato. Copo. A carne que estava assando lá. Eu peguei e joguei dentro do lixo. No cesto. Bicho, uma vergonha. Um ódio no coração. Pensar que não, lá vem as primas. Ó, ela dormiu, tá? Ela dormiu. Ó, a gente entende que ela tava bêbada. A gente entende. Não se preocupa, não. Não falei nada. Elas foram embora. Eu fiquei ali. Sentei. Chorei. Chorei muito, ó. Uma dor no coração, assim. Aquela falta de ar, sabe? Aquela angústia. Uma decepção. Mas, rapaz, minha mulher fazia isso comigo na frente dos outros. Dizer que eu não presto, que eu sou goro, que eu não faço menino e que eu tenho um bem pequenininho. Rapaz, a minha acabou. Armei uma rede na varanda lá mesmo e eu dormi. Quando foi cedo, Lucas Pontes, essa mulher já tava de pé. Com a cara de cachorro que come ovo. Amor? Amor, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Amor, pelo amor de Deus, eu... Eu fiz alguma coisa que não devia. Meu Deus do céu, eu exagerei. Eu bebi muito, meu amor. Nada, meu bem. Você não fez nada demais. Aham? Você não fez nada demais, não. Você só falou que eu não presto, que eu sou frio na cama, que eu não faço menino. Você tirou dos cachorros e jogou em cima de mim. Você não fez muita coisa, não. Amor, pelo amor de Deus, eu não falei isso, não. Falou. Falou na frente da tua família todinha. Olha, eu tô aqui morrendo de vergonha. Meu amor, pelo amor de Deus. Me perdoa, me perdoa, pelo amor de Deus. Foi sem querer, meu amor. Eu bebi demais. Você não é isso. Eu amo você. Você na cama é completo. Eu já te falei que essa questão de você não fazer menino não tem nada a ver. Me perdoa, pelo amor de Deus. Aham? Arrumei minha boroca. E saí de casa. Tô na casa de um parente, Lucas. E essa mulher liga noite e dia pedindo pra me voltar pra casa. E eu ainda não achei cara. Não achei coragem. De voltar pra casa. Sinto uma falta tremenda dessa mulher. Eu sou louco por ela. Morto de apaixonado. Cara, mas eu não esqueço aquela cena. Eu não tiro aquela cena da minha cabeça. Ela quase me mata de vergonha. E dizem que o coração, a boca só fala do que o coração tá cheio. Bêbado? Fala a verdade. Ela fez um desabafo. Lucas, essa mulher realmente, ela pensa isso de mim. Ela não é satisfeita comigo. Eu não sou o cara ideal pra ela na cama. Mas ela diz que não. Foi coisa da cachaça. Tá pedindo perdão. Ela chora que parece uma criança quando toma um doce. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo em saudade da minha mulher. Mas eu não sei se eu devo voltar. Porque ela fez uma revelação grave. O que eu faço? Eu devo voltar pra casa? Eu devo perdoar essa mulher e entender que ela bebeu demais? O que ela falou foi coisa com coisa? Ou não? Ela falou realmente o que ela quis botar pra fora. Ela desabafou. Não vi mais nenhum parente. Bloqueei todo mundo no zap. Saí do grupo da família. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu perdão essa mulher, volto pra casa. Gosto dela, amo ela. Mas será se essa mulher me ama de verdade? Ou será se é melhor eu largar de mão e botar um ponto final nesse casamento? Me ajude, pelo amor de Deus. Eu sou o seu amigo Andrade. Que escrevo pra você em busca de uma resposta. Por favor. O que eu faço, amigo? O que eu faço, amigo? Devo aceitar as desculpas dessa mulher? Ou não? Bom dia, Lucas. O que cachaça não fizer, nada mais faz. Ela quis se aproveitar da cachaça. Ela não quis falar sadia e aproveitou, bebeu cachaça pra soltar os cachorros nele. E eu ainda não achei... Dizer que ele não presta. Não achei coragem. Rapaz, ela falou, tu disse que... Ela falou bem que na carta disse que ele não é um homem avantajado de... Tá. Bom dia, Lucas. Eu vou dar a minha opinião pra esse homem aí. É triste isso aí, ó, maluco. Mas uma coisa eu te digo. Dizem que bebe criança não mente. Então, se ela falou tudo isso quando ela tava bêbada, é porque é o que ela pensa. Na verdade, é isso que ela pensa. Que você tem a trairinha bem miudinha e sobra a questão de não fazer filho, ela também sente. Mas não é sua culpa, né? O que ela pode dizer. Mas é triste, ó. E bebe criança não mente não, maluco. E aí, agora? Perdoa ela, moço. Ei, não fale assim não, amigo. Se é machucar o rapaz, ele já tá com o coração frio. Lucas Bote, minha joia. Bom dia. Rapaz, essa mulher botou na tapa do meio, hein? Lembrou logo de medo. Mortal Kombat, do Goro, meu irmão. Olha, meu irmão. Aí sim, aí eu dou valor, hein? Ele tinha que dar uma pisar nela, Lucas Bote. Pra ela aprender. Bater não, gente. Nada com violência resolve. Aqui, ou fica ou não fica. Volta não, rapaz. Volta não, pra você dar a fazer pior aqui. A pá na frente de todo mundo, rapaz. Bom dia, Lucas Bote. Meu amigo, esqueça tudo, mas não volta não. Ela vai beber de novo. Vai fazer tudo de novo. Tu é doido, moço. Ei, Lucas Bote. Aí, o negócio é o seguinte. Falar que o cara é goro, frio, até que vai. Agora, falar que o negócio é pequeno, aí não tem perdão, não, viu? Rapaz do... Ei, sem vergonha. Bom dia, Lucas. Rapaz, ela quis falar assim, né? Só que não era pra esse momento, não era pra ela ter falado, né? Ela ter falado boa e outra coisa. Você sendo evangélico, moço, beber, eu nunca vi. Evangélico, eu já vi. Evangélico, não. Só fachada. Bebe. Eu conheço um mesmo aqui que bebe, né? Mas, pra mim, evangélico não bebe, não. Desculpa eu lhe falar, nem bebe, nem escuta essas músicas, entende? Agora, se fosse você, não voltava a ir amar, não. Não voltava, não. Deixava ela de mão, vivia a vida dela pra lá. Mas, desculpa, você ser evangélico é difícil, viu? Muito complicado a sua lei aí. Até porque eu saio que evangélico não bebe. Pois é, amiga, mas ele foi bem claro aqui, ele falou que a religião que ele frequenta permite. Eu não sei qual é essa religião. Evangélico, não, né? Mas é que ele frequenta, ele permite, tal, de boa. Não pode exagerar. E a bichinha arrochou com força, moço. E aí botou pra fora o que tava guardado. Você não aceberia um margato de mão e botar um conto que não nesse casamento. Maranhão, tu fala pra esse caba do grande aí, do pau pequeno, dele caçar outra gata, Lucas. Gente, pelo amor de Deus, gente. Você me racha, eu tô ao vivo na live aqui, não fala esse tipo de coisa, não. A mulher já falou isso no meio do povo lá, o caba tá pra morrer de vergonha. E vocês ficam repetindo, não diga isso. Não perdoe ela, ela fez porque quis. Ela só meteu a cara na cachaça pra disfarçar. Se ela fosse mulher, ela não fazia isso. Não perdoe, meu amigo. Procure outra mulher de verdade. Porque ela não foi mulher de verdade. Bom, a opinião é o seguinte, que ele... Volte pra ela, que ela gosta dele e ele gosta dela. Dizer cachaça, o cara fala a verdade. Mentira, quando eu tô cheio da cachaça, eu falo meio muito de mentira. Que eu sou valente, que eu sou rico, que eu sou o mais bonito. Todas as mulheres me querem. E sou o mais inteligente. Mas depois, quando eu tô sem a cachaça, eu sou o cara mais humilde que tem na face da terra. Tá falando aqui, é o Berlanço. Ah, ó aí, viu? Bom dia, Lucas. O que a minha opinião, pensinha jovem aí, é que ele não volte. Porque ela se aproveitou da bebida pra abrir o coração dela. Se aproveitou. Então, amigo, não volte. Parte pra outra pessoa que te goste, que te ama. Porque, que nem diz a moça, criança não mente e bebo também, quando quer falar a verdade. Se aproveitou da bebida pra abrir o coração. Amigo, não volte não, que ela vai te humilhar de novo, da próxima vez. Volta pra ela, rapaz. Isso aí foi sua cachaça. Bom dia, Lucas. Não, bater não. Pra quê? Se a bicha é safada, deixa ela ser safadinha, moço. Ah, Lucas Ponte, isso aí é falta sabe de quê? É, meu amigo, já que tu saiu de casa, não volta não, entendeu? Porque eu acho que o maior defeito não foi nem ela falar que tu não faz filho. Foi dela falar que o teu negocinho é pequeno. Então, meu irmão, larga fora. Porque ela gosta de manjuba grande. E, Lucas, eu tenho uma opinião pra essa carta aí. Às vezes, é melhor a gente tomar a cachaça e falar mesmo. Porque a gente não tem coragem de falar as coisas que a Suíza não faz com a gente. Aí a gente tem que tomar a cachaça pra dizer aí o que que eles fazem com a gente. Porque a gente não tem coragem de dizer o que eles são de verdade. Então, a gente finge, Lucas. A gente finge. E aí E aí E aí E aí